e também essa música com muito foda a visão do pose porque ele gosta de mostrar a realidade porque todas as músicas do canal da mi street é tudo na favela os caras gostam de mostrar a realidade porque os caras não pira em mansão carro do ano mulheres mano isso é bom tipo de música porque mostra a realidade inspira a comunidade os moleque tá ligado que eu tenho um sonho de vencer na vida porque nessa vida é nada por Deus impossível nessa vida aqui nessa música do pose falou um pouco da vida falou da repórter lá que mataram tá ligado que nem um cabelinho falou na música dele tá ligado a Marielle né mano é Marielle ou Marielle entendeu mataram ela ninguém sabe a repórter repórter tá começando mais um vídeo do moleque mais foda de São Paulo mano tá ligado tá ligado mas tem mais porque hoje eu vou lançar um som diferenciado mas se você não me conhece a gente escreve seu like porque o meu canal tá crescendo bastante sem precisar passar por cima de ninguém tá ligado família mano eu como eu vi aqui no YouTube tá ligado o ponto do outro lançou o álbum dele mais estourado do ano tá ligado mais esperado então eu pensei o que eu vou lançar o reto de todas as partes tá ligado deve ter mais uma duas três quatro tá ligado vamos gravar tudo tá ligado a primeira vai ser os do roto nome da música talvez vamos gravar esse aqui porque eu acho que essa aqui é mais motivação tá ligado ele falou que ele já passou no passado tá ligado e é isso aí tá ligado e hoje o cara tem hoje o cara é inspiração para muito tá ligado ele gosta de gravar os vídeos na favela tá ligado mostrando a realidade da favela tá ligado e aí tu bora colocar o bonezinho Panamá e meter marcha tá ligado filho você é o bichão mesmo hein eu já peguei no Panamá tá ligado não tá filho né mano o bonezinho assim ó e bora por são rapaziada colocar no fone Bluetooth e dois mil anos depois e começando hein e aí mas um dia os ápios se mantém de pé sangue puro e cristalino blindado é um de fé sempre na atividade que a mente pensou na No corre da vida atrás de um qualquer Na pista do RJ nós segue sagaz Sem fugir da guerra, mas querendo paz Lá no Morro, pau quebra, o clima sempre esquenta As criança com medo não aguenta mais E se eu disser que a policia tá matando Que acorda cinco da manhã pra trabalhar tentando ser alguém E se eu disser que na verdade o sistema é mau covarde Ver o povo passar fome e não ajudar ninguém Favelado tem que juntar com favelado Pra fazer acontecer porque ele nunca vai fechar com nós O papo é que nós embalmada Que nós é pitbull de raça Pode tentar mas você nunca vai calar minha voz Mas talvez, meu povo se levanta algum dia Mas talvez, a pá reine pelas periferias Mas talvez, meu morro volta a viver com alegria Mas talvez, mas talvez, é o burro Tá foda de manter a cama porque a bala voa e o inocente tá morrendo o tempo inteiro Parece até que liberaram as armas Faz tempo que nós vive debaixo de tiro na vila cruzeiro No morro do 18 o faro não passou dos 15 O medo tá assombrando o povo que vem da roça Mais de 15 morto pela chacina Presente do dia da manhã ter filho morto pela esquina E hoje não tem final feliz porque mais um se foi Político, safado, protegido pela lei O garo canta, mas não canta, mas não canta galo Quem mandou mata a Marielle até agora eu não sei Na fazende é o jacaré Fica até o morro da fé O morador tá sujando a bandeira branca com sangue Saudade dos tempos antigos Minha mina e meus amigos O dia é subir o morro pra curtir o barco Mas talvez, meu povo vai se levantar algum dia Mas talvez, a paz reine pelas periferias Mas talvez, meu morro volta a viver com alegria Mas talvez, mas talvez, é o buzo O garoto 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 Ele canta Aí, paiva Ele canta Canta, cara É mesmo? Ele canta, cara Ele canta Peraí que eu quero ver se você é bom Canta uma musiquinha aí pra gente ver Ele canta? E eu me sinto abençoado Ouro no pescoço pra lembrar dos meus passinhos Eu não Tá de sacanagem Passou isso mesmo? Irmão, você adianta É tipo É fácil Vai aprender a cantar, porra Brincadeira Brincadeira Porque mostra a realidade Inspira a comunidade Os moleque Tá ligado? Que eu tenho um sonho de vencer na vida Porque nessa vida Ainda tá por Deus impossível nessa vida Aqui nessa música O povo falou um pouco da vida Falou da repórter lá Que mataram, tá ligado? Que nem o cabelinho falou Na música dele Tá ligado? A Marielle, né mano? A Marielle A Marielle, entendeu? Que mataram ela e ninguém sabe A repórter 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 E é isso mano Aqui tipo Mano, essa música Tocando meu coração na parte Tá ligado? Que os policiais jogaram tipo Um negócio no chão, tá ligado? Na feira lá da mulher Aí a mulher pegando, tá ligado? Cê a loucou Aí eu pose já com raiva Já foi em cima, tá ligado? Porque mano, cê a loucou, mulher Mano Isso aqui tipo Acontece bastante Hoje em dia, tá ligado? Tá ligado? Ainda mais quando as pessoas Que não tem muita condição Pessoa de baixar renda, tá ligado? E essa música Com muito foda Tocou no coração De chorar E é isso aí família O pose é diferenciado Ele gosta de mostrar A realidade, tá ligado? Da favela Ele não pensa em mansão Caldoando Mulheres gravam os vídeos Porque ele gosta da favela A favela É onde ele tá tipo De boa Com os amigos Com a comunidade Tá ligado? E é isso aí Se você curteu Seja que foda Deixa seu like Inscreva no canal Eu tenho um sonho de vez na vida Sem precisar passar por cima de ninguém Eu meto a bater 10k Se Deus quiser Se você Se você tem um sonho mano Nunca desista Apenas começa e acredita Porque um dia vai chegar o dia Nada pra Deus é possível Tá ligado? E é isso Esse foi o react de hoje A primeira música Bora bora pra 2, 3, 4, 5 Tá ligado? Mas eu não que é Ah, e é Tô no plano Tô no meu corte Tô fazendo a minha grana Tô seguindo o meu próprio plano Devo nada pra ninguém Cê não tava do meu lado Quando eu tava só imaginando Onde ia chegar O que eu tive que fazer Hoje parece que eu tô Tô europeia